Olha gente, um caminhão que estava com problemas no freio precisou usar a área de escape da BR-376 para parar o veículo enquanto descia a serra. Vou conversar com o Luan Wozniak para trazer mais detalhes para a gente porque poderia ter acontecido um acidente grave, né Luan? Com certeza, viu Vanessa? Como você comentou, esse caminhão ficou sem freios na descida da Serra de Curitiba. Uma serra muito movimentada e também perigosa. As imagens, inclusive, impressionam. Foram registradas pela concessionária que administra a rodovia. O motorista, por pouco, não passou dessa área de escape. Ele consegue jogar o caminhão para a direita e depois utiliza esse dispositivo. Na sequência, o veículo para. Por sorte, o motorista não teve nenhum ferimento. Esse caminhão estava carregado com nove toneladas de alimentos. Imagina só, poderia colocar em risco a vida, inclusive, de outros motoristas. O que chama a atenção é que, desde 2011, quando essas áreas de escape foram inauguradas na BR-376, elas já foram utilizadas mais de 230 vezes. A última área de escape foi inaugurada no dia 15 de novembro, nesse ano, Vanessa. E de lá para cá, ela já foi utilizada duas vezes. Em um dos casos, foi um ônibus, onde estavam 35 passageiros. Aí vem o questionamento, né, Vanessa? Se ocorre situações como essas de ter que utilizar a área de escape. As estatísticas mostram que, na maioria dos casos, é por falta de manutenção. Também falta fiscalização, porque um veículo deles se coloca em risco. Não só a saúde do motorista, a segurança dele, como também de outras pessoas, não é mesmo? Eu volto com você aí no estúdio.